Presta muita atenção nessa tela, essa foi a primeira vez que nós fechamos mais de um milhão de reais dentro de um único mês, junho de 2022. Hoje eu quero te mostrar exatamente como é que você prepara um time, como é que você organiza uma campanha para vender mais de um milhão de reais. Aquilo que eu levava 30 dias para entregar de resultado, hoje em dia a gente faz em um único dia. Antes da gente descer exatamente de como eu estruturo uma campanha para vender mais de um milhão de reais, me conta aqui embaixo, qual é a tua meta de vendas hoje? E aproveita, se você tem um amigo reclamando que não está vendendo bem, que está difícil conseguir fechar novos clientes, já manda esse vídeo para ele. Afinal, o que são campanhas de vendas em especial? O que é uma campanha milionária? Campanhas de venda nada mais são do que estratégias definidas dentro de um prazo pré-determinado com ofertas específicas e ações alinhadas para um objetivo comum. Como é que eu monto uma campanha de vendas milionária? O primeiro passo que você tem que entender é o que você vai executar diferente para conseguir vender mais dentro de um curto espaço de tempo. Quais são as ações? Quais são as ofertas? Como eu vou treinar o meu time? De que maneira eu vou atrair clientes? Quantas oportunidades são necessárias para que eu consiga, baseado na minha taxa de conversão atual, checar no resultado que eu busco? Ou seja, nada mais, nada menos do que analisar história, projetar futuro e definir ações. Se a gente fosse discutir qual é o primeiro passo fundamental para eu conseguir fazer um milhão de reais dentro de uma campanha, é definir claramente quem é o meu público. Quais são os clientes que estão dispostos a pagar pelo meu produto ou pelo meu serviço e que têm um alto nível de consciência e capazes de pagar o valor que eu estou disposto a oferecer. Nesse momento, eu preciso analisar algumas variáveis de vendas, também conhecido como KPI ou Key Performance Indicator. O que é isso? Indicadores-chave de sucesso. Quais são as variáveis que, uma vez que aconteçam dentro da tua operação, você consegue bater sua meta? As principais variáveis de vendas e que eu preciso analisar para projetar uma campanha é qual é a atual taxa de conversão da minha operação? Quantas pessoas eu preciso falar para trazer um novo cliente? Qual é o meu ticket médio? Ou seja, quanto que um cliente me paga na média quando assina um contrato comigo? Ciclo de venda. Quanto tempo leva da primeira vez que eu falo com um cliente até o momento que ele assina um contrato comigo? Assim como essas, existem muitas outras métricas que você precisa estar atento. Mas entenda, tudo aquilo que eu não estou medindo, eu não tenho controle. Se eu quero ter uma operação de vendas que entrega um milhão de reais, você precisa entender três coisinhas. Primeiro, onde está a tua operação nesse momento? Como estão essas métricas? E quais são os volumes necessários? E mais do que isso, a otimização que eu preciso fazer para checar nesse resultado. A gente entra no primeiro bloco. Geração de demanda. Quando a gente fala de geração de demanda, nada mais é do que conseguir. Chegar na frente das pessoas certas. Agora que eu já defini para quem que eu vou vender, eu preciso abordar essas pessoas. Existem N canais de aquisição, você pode fazer propaganda, você pode fazer outdoor, você pode fazer mídias sociais, você pode fazer prospecção de cliente. Qual que é o melhor? Depende do perfil de cliente que você está indo atrás. Se você está indo atrás de clientes maiores, faz muito mais sentido caçar de arpão. Ir atrás e tentar falar especificamente com quem é o seu cliente. Se você está tentando falar com clientes menores, faz mais sentido você investir em escala, em aumentar a sua visibilidade. Seja produzindo conteúdo, seja fazendo propaganda, seja usando mecanismos de alta escala. Como por exemplo, mídia paga dentro do Instagram. Especificamente nesse exemplo, onde a gente fez um milhão e meio em apenas dois dias, a gente está falando de uma oferta feita dentro de um evento. Aqui nós usamos dois canais de aquisição. Primeiro canal, construção de eventos. Nós criamos um evento que tem por objetivo ajudar as empresas a aumentar a sua escala. Conseguir vender mais, conseguir prospectar melhor e até mesmo conseguir chegar em um milhão de receitas. Se você quer entender um pouco melhor sobre esse evento, que é a Imersão Growth Machine, eu vou deixar um link na descrição desse episódio. Nesse evento, durante três dias, você vai entender exatamente como você monta uma operação comercial extremamente eficiente e que vende muito mais de um milhão de reais. Dentro desse evento, nós fizemos uma oferta. Uma oferta para fazer parte de um grupo de empresas de alto crescimento, que é o meu High Growth. São empresas que eu acompanho pessoalmente. Como que a gente chegou em um milhão e meio de receitas? Alguns empresários que estavam nesse evento entenderam que era o momento de eles irem para o próximo nível. Que eles gostariam de um acompanhamento mais próximo meu e fazer parte de um grupo de empresas de alto crescimento. Dessa forma, eu fiz uma oferta diferenciada, com benefícios muito específicos para quem estava dentro da imersão. E assim, nós trouxemos um milhão e meio de receita dentro de dois dias de trabalho. O que eu preciso entender? O meu resultado, normalmente, é reflexo de uma estrutura chamada Máquina de Vendas. Tiago, o que é Máquina de Vendas? Eu já gravei um vídeo inteiro aqui no canal falando especificamente sobre como montar a Máquina de Vendas. Vou deixar o link na descrição desse episódio. Mas Máquina de Vendas nada mais é do que você montar uma operação comercial centrada no seu cliente, onde você otimiza a execução e a estrutura. Existem duas figuras centrais na Máquina de Vendas. Existe o time de qualificação e prospecção e existe o time de vendas. Eu estou especializando função e otimizando o processo. E usando tecnologia para fazer isso de maneira cada vez mais eficiente. O teu resultado, ele precisa ser reflexo de uma operação consistente, previsível e escalável. Não pode ser um resultado que acontece por conta de um produto, por conta de um profissional que performa muito, por conta de um momento específico que aconteceu, uma combinação de fatores que não estão sob o seu controle que produziram esse resultado. Por que eu não posso? Porque quando isso acontece, você vai ficar dependente desses eventos externos que não estão sob o seu controle. O que acontece? Aquilo que acontece fora, eu não controlo. Eu controlo em como eu reajo ao que acontece fora. Uma empresa que depende de indicação, uma empresa que não sabe de onde vêm seus clientes, uma empresa que não sabe para quem vende e que não está fazendo estratégias para otimizar sua estrutura comercial, está se colocando em uma posição de muito risco. Por quê? Porque depender de fatores que estão fora do meu controle normalmente fazem com que a minha empresa se torne uma empresa estagnada, exposta a um risco muito alto. Toda vez que vier qualquer tipo de flutuação econômica ou problemas no mercado, a chance de você fechar as portas é muito grande. Agora, por outro lado, quando eu invisto na construção de uma máquina de vendas, eu coloco uma estrutura que eu controlo 100%. Você viu o meu time? Você viu a quantidade de pessoas que estão operando o meu departamento comercial? Enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo, eles estão lá, atendendo o cliente, fazendo reunião, seguindo um processo que faz com que eles tenham previsibilidade e constância dentro das mesmas taxas de conversão. Cada executivo do meu time fala com 5 clientes por dia e a cada 5 clientes nós fazemos 3 propostas. E a cada 3 propostas nós fechamos 2 vendas. O que eu tenho? Um modelo replicável e previsível. Não estou contando com talento, não estou contando com indicação, não estou contando com a sorte, estou contando com aquilo que eu controlo. O que você precisa ter como prioridade? Montar a sua máquina de vendas, criando as funções necessárias, gerando demanda e executando uma estratégia com um norte claro que tem um grande objetivo, chegar no resultado que você busca. Uma discussão que existe, uma vez que a máquina está estruturada, é de onde virão os meus leads? Eu vou fazer inbound ou vou fazer outbound? Inbound market, também conhecido como marketing de conteúdo. Nada mais é do que você produzir conteúdo educacional que ajuda o seu cliente a compreender um problema que ele tem e a partir disso você atrai pessoas interessadas em comprar os seus produtos e seus serviços que são qualificados e finalmente passados para o time de vendas. Outbound market nada mais é do que você definir para quem você quer vender. Você cria uma lista de empresa-alvo, acha quem são as pessoas de contato, faz prospecção usando redes sociais, ligação e e-mail para se conectar com os decisores, conecta o problema que essa pessoa tem com a tua solução, agenda um diagnóstico e finalmente passa para um executivo de vendas que vai conduzir esse cliente do momento que ele fala a primeira vez com ele até o momento que ele assina o contrato. Eu acabei de descrever dois processos distintos. Tiago, qual é o melhor? Normalmente faz mais sentido usar inbound market para quem vende contratos inferiores a 10 mil reais por ano. Normalmente faz sentido você trabalhar outbound market quando você vende para clientes que pagam mais de 10 mil. Por quê? Porque no final do dia a gente tem duas métricas que estão sempre lutando entre si. Custo de aquisição e LTV. Custo de aquisição é o total que eu invisto em market dividido pela quantidade de clientes que eu trouxe. LTV é quantos meses um cliente me paga vezes o ticket médio de pagamento. Eu preciso ter uma correlação de LTV e CAC de no mínimo 3 vezes. O que significa que para cada 1 real que eu invisto em marketing e vendas eu trago 3 reais de receita. Toda vez que essa equação está inferior a 3 a chance de você estar trocando dinheiro e não ter uma empresa lucrativa é muito grande. Toda vez que essa proporção está superior a 3 significa que você tem algo eficiente. Você tem que ter atenção também com uma eficiência muito alta. Toda vez que você passa de 8 ou 9 é sinal de que você está numa Ferrari com um tanque cheio de combustível e você não está acelerando. Por quê? Quando o teu LTV sobre CAC fica com uma eficiência próxima de 9, 10 e 11 significa que a tua operação está muito eficiente. E isso quer dizer que você poderia investir mais abrir mão de um pouquinho dessa eficiência para aumentar a tua velocidade de crescimento. Tiago, por que eu não posso ficar com um LTV sobre CAC muito alto? Porque o mercado nunca está parado. Sempre estão surgindo novos players, novos concorrentes. E se você deixar dessa forma vai surgir alguém que vai tomar um espaço que poderia ser seu. E toda vez que um concorrente seu começa a ficar mais forte fica mais difícil competir com ele. Assim como eu te mostrei o meu resultado de junho de 2023 você precisa ter indicadores e métricas. Porque se você não está analisando onde você está errando ou onde você está ineficiente você não vai saber como é que você corrige. Muitas vezes as empresas começam a trabalhar campanhas, ações e estratégias só que está trazendo um lead errado. É um lead que não está preparado para compra que não tem poder aquisitivo para pagar pelo produto ou pelo serviço. Outras vezes a empresa até tem uma quantidade de oportunidades relevantes só que o time de vendas está muito orientado a produto panfletando proposta e executando o processo de vendas de uma maneira muito amadora. Se você aumentar a quantidade de oportunidades você vai apenas cavar um buraco maior para você. Por quê? Porque você vai gastar mais dinheiro com o marketing mas não vai transformar esse investimento de marketing em receita. Como é que eu melhoro? Eu preciso estar medindo. Eu só otimizo aquilo que eu estou medindo. Se eu não sei quantas oportunidades eu gero qual é a minha taxa de conversão quantas oportunidades um vendedor fala por dia quantas ligações o meu time está fazendo como é que está a taxa de conversão por etapa do funil eu não vou conseguir melhorar. Então o primeiro passo é colocar um bom CRM para funcionar e ter métricas e estar otimizando o tempo inteiro. Para quem não tem um CRM eu vou deixar fixado no primeiro comentário o link para você criar uma conta no Pipe Drive. Detalhe, eu vou te dar 30 dias gratuito e um desconto bem interessante. Por quê? Porque assim você vai usar um CRM intuitivo extremamente acessível que vai te entregar as principais métricas para você poder otimizar. Há alguns anos atrás um pouquinho antes do mundo fechar eu fui visitar uma empresa que acabava de fechar um contrato com um cliente meu. Quando eu visitei essa empresa eu reparei um salão muito grande de vendas mas com poucas pessoas trabalhando lá. Quando eu fui conversar com um empreendedor e ajudar ele a desenhar os processos de vendas e a estratégia dele de vendas ele me compartilhou Tiago, eu consegui um investidor a gente contratou muitas pessoas para a minha empresa eu contratei todas as ferramentas e no final de seis meses meu time não vendeu eu precisei mandar as pessoas embora eu fiquei apenas com essas pessoas. Um erro comum que as operações comerciais executam é sair contratando sem ter um processo validado. O teu primeiro desafio não é a escala o primeiro desafio é agendar a primeira reunião. O teu primeiro desafio não é fechar um milhão de reais o teu primeiro desafio é fechar um contrato dentro do processo que você acabou de desenvolver. Muitas vezes a gente se frustra quando a gente olha para o resultado e não para o progresso. Mas o que você tem que entender? É impossível ser bom em algo que você faz de vez em quando. Então, estou montando a minha máquina de vendas e criei uma campanha para faturar um milhão de reais. Qual que é o meu primeiro desafio? Agendar a primeira reunião. Qual que é o meu segundo desafio? Fazer a primeira proposta. Qual que é o meu terceiro desafio? Ter o primeiro contrato assinado. Eu só escalo eu só aumento a quantidade de pessoas na operação depois que eu validei o processo. Agora que eu já entendi exatamente como tudo funciona e o meu processo está funcionando eu posso ampliar a velocidade da máquina que é o que? Contratar mais pessoas investir mais em marketing trazer mais oportunidades. Mas não confunda essas duas variáveis. Não adianta você colocar o carro na frente dos bois. Porque se você sai contratando escalando a operação sem antes ter validado se funcionou ou não tudo que você vai fazer é jogar dinheiro fora. Para começar te aconselho a ter dois SDRs dois agentes de prospecção e dois closers e dois vendedores. Esse grupo funcionou eles estão se pagando e entregando de maneira previsível primeiro oportunidades qualificadas reuniões agendadas e segundo contratos fechados e novo faturamento agora é o momento de expandir. Quando você for expandir sempre expanda em dupla nunca contrate um vendedor ou um SDR. Por quê? Porque quando você traz apenas um você não sabe se você acertou na contratação ou se você errou. Quando você traz dois você tem comparação entre eles. Você vai ver o quanto que eles estão aprendendo e quanto que eles estão rampando dentro desse processo. Antes de você começar a escalar a tua operação em vista na construção do onboarding do teu time de vendas. Se você quer saber mais sobre onboarding como eu contrato como eu treino como eu preparo o meu vendedor pra ficar mais produtivo comenta aqui embaixo que você quer entender o que é onboarding que eu gravo um vídeo específico mostrando o nosso processo de onboarding que bota um vendedor batendo meta em 30 dias. Se fizer sentido pra você e se essa for uma dor. Agora me conta qual é a tua meta financeira? Quanto que você quer fazer? Você quer desenhar uma campanha pra qual número? Comenta aqui embaixo. Quem sabe se repetir muito um número eu faço um novo vídeo explicando exatamente como é que você chega nesse resultado. Agora lembra só uma coisa cada pessoa tem um resultado que tolera. Se você não tá gostando do quanto você tá vendendo você precisa fazer ação pra mudar isso. E uma das ações que eu te aconselho de verdade a fazer é tá comigo dentro da imersão. Se você gostou desse vídeo deixa sua curtida se você ainda não é inscrito no canal se inscreve assim você não perde nenhum vídeo novo que a gente lançar. E detalhe compartilha esse vídeo com duas pessoas que você acredita que quer vender mais.